O desfecho da sua história Vai surpreender quem não acreditou Não é o fim da sua trajetória É um caminho de vitória, Deus já decretou A lágrima que derramou não foi por acaso O dia mal que enfrentou Deus sempre esteve do teu lado Nada fugiu do controle Deus te escolheu pra ser abençoador E nessa luta não vai ser diferente Deus te fará sobreviver E o seu testemunho vai edificar muita gente Deus vai fazer o fim virar começo O anjo está trazendo a sua bênção E não vai errar seu endereço Mas a pergunta de Deus hoje pra você Tá preparado pra colher? Tá preparado pra viver? Irmão, se prepare É a qualquer momento Parece até que estou vendo Você de posse de milagre E tudo que você perdeu Será restituído E tudo que plantou chorando Vai colher sorrindo E quem disse que orar era em vão Vai ver Deus honrando sua oração Ele não resiste ao clamor de um escolhido Deus vai te dar o direito de escolher Até quem vai se assentar na mesa que Ele preparou pra vocês E quem te viu chorando angustiado Achou que Deus tinha te abandonado Verá que Ele nunca se esqueceu de você E nessa luta não vai ser diferente Deus te fará sobreviver E o seu testemunho vai edificar muita gente Deus vai fazer o fim virar começo O anjo está trazendo a sua bênção E não vai errar seu endereço Mas a pergunta de Deus hoje pra você Tá preparado pra acolher Tá preparado pra viver Irmão, se prepare É a qualquer momento Parece até que estou vendo Você de posse de milagre E tudo que você perdeu Será restituído E tudo que plantam chorando Vai correr Sobindo E quem disse que orar era em vão Vai ver Deus honrando sua oração Ele não resiste ao clamor de um escolhido E Deus vai te ver E Deus vai te ver o direito Te escolher Até quem vai se assentar na mesa Que Ele preparou pra você E quem te viu chorando angustiado E achou que Deus tinha te abandonado Verá que Ele nunca se esqueceu de você Ele nunca se esquece de você Ele nunca se esquece de você Ele não se esquece de você Eu não sei se esquece de você Eu não sei se esquece de você